Sete fabricantes de televisores de plasma foram multados hoje por publicidade enganosa. Ao anunciar as ofertas, as empresas não deixavam claro para o consumidor a real qualidade da imagem. Além disso, não informavam que o produto poderia apresentar manchas na tela caso ficasse ligado por muito tempo. As multas que chegam a 5 milhões de reais foram determinadas hoje pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.